Olá meus amores, boa noite, a minha irmã tá de idade 9 e agora a gente vai fazer uma pequena surpresa pra ela. Vamos lá. Já tá aqui, a gente vai chegar. Surpresa! Eu tenho uma vez pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Cadê o isqueiro? É hora? Tá na hora de apagar a galinha. Acabar a galinha, acabar a galinha. Olha só eu! Para! Vamos, o povo tá tudo foca. Tá na hora de apagar a galinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. A madrinha toda será abençoada, hoje o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama o Senhor, derrama o Senhor, derrama sobre ela o seu amor. É hora dos parabéns. Vamos, gente, a perfeita. A perfeita chegou, está descabrilhada. Vamos lá. Feliz aniversário. Olha, rainha, vai te deixar feliz aniversário. Dá parabéns, rainha. Dá parabéns. Ô, ô, passa. Carreiro, faz a boneca. Parabéns, cadê? Niz o que, Rio? Parabéns. 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 Obrigada. Estou clou. Estou clou. Estou clou. Estou clou. Não estava, não, esperando. Parabéns. Pode não descobrir mais, não sei surpresa. Eu não vou dar de me garantir. Está ali, está ali. Espera aí. Vamos lá, Clem. Vamos lá, Clem. Vamos lá, Clem. Diveu. Du dotou. Deus! Ei. 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 Feliz aniversário! Feliz aniversário! É a Mara que mandou.